E aí galera, aqui é o JTSO Ataco. Seja bem-vindo a mais uma vez de novo aqui no canal. Eu te chamo-vos com o vídeo do Speed Art. Dessa vez, foi uma pintura totalmente bem diferente do que normalmente eu uso. Sendo sério pra vocês, não é a primeira vez que eu uso ela, nem vai ser a última. A experiência foi muito boa. Eu usei essa técnica quando eu tava fazendo a pintura de One Commission, né? Que eu tinha feito um desenho pra um colega. E ele... eu tentei, né? Só pra testar. Essa nova técnica de iluminação e sombra me ficou muito bom. Você pode até não perceber tanta diferença, mas eu vou explicar mais ou menos a vocês pra meio que vocês esclareceram as coisas nesse desenho do Luffy que eu fiz. Resumidamente, essa técnica é tipo quando a luz do ambiente ou tipo a cor do ambiente se reflete na luz e sombra do personagem. Nem sempre se reflete muito a cor, mas sim na sombra. Influencia bastante na sombra do personagem. E é bem complicado fazer isso, sendo sincero pra vocês. Porque você sabe quem é desenho, tanto no style, tanto no papel. Sabe o quanto difícil é achar uma cor pro personagem. Imagina até achar uma sombra. Então, eu usei a técnica do... do multiplicar, né? O Multiplay do... do Yves Paint. Que, basicamente, ele adapta a uma cor específica que você escolhe pra funcionar bem com o personagem. Mas, mesmo assim, não é tão fácil, não é tão simples assim. É preciso você mexer bastante com a opacidade do desenho e tudo mais. Mas, espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, como é que funciona essa nova técnica de pintura. Ficou bem interessante. Eu... Eu senti que isso fica interessante no diazinho naquela arte que eu fiz, né? Sem automação. Eu testei e ficou interessante. Mas, eu não testei usando o multiplicar, não. Eu só... Testei só... Como é que eu peguei a cor da sombra e peguei o brush verde pra ser por cima. Pra ver como é que ficar ali, mais ou menos, aquele contraste. Nesse desenho do Luffy, eu apliquei, né? Essa técnica. Falando melhor sobre o desenho. Esse desenho, eu tava... Tava meio que fazendo nada, assim. E veio na minha mente, né? Eu fazia uma fanartia um pouco diferente, com alguns estilos. Com um estilo um pouco diferenciado. Basicamente, no meu estilo, uma fanart... Como eu faço fanart, você percebe que sempre muda alguma coisa no personagem em si. Eu sempre tento passar a essência do personagem e tudo mais. Eu mudei a roupa dele e tudo mais. Ficou... Ficou legal e interessante. Só que vocês tenham gostado do desenho e também do vídeo. Por isso que você tem que compartilhar pra algum amigo. E só pra lembrar que eu fiz o desenho em live. Não ele todo. Mas eu fiz ele em live. E caso vocês queiram me acompanhar fazendo desenho em live, ao vivo. É só se inscrever aí no canal. Toda noite tem live. Hoje não tem. Às vezes, toda segunda ou no domingo eu vou ter pra descansar. Então hoje eu vou ter a hora de descansar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça de assistir o vídeo até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Musicality. 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 Musicality.